Filho, eu tenho acompanhado toda a tua história Olha, eu conheço você, por dentro e por fora Eu vi quando te humilharam, mentindo falaram Um mão contra ti, por isso eu desci do céu pra te defender Eu vou lutar contra os teus inimigos, vou prevalecer Faço o que for preciso pra te defender Ninguém vai impedir, eu vou dar sua história Eu vou mostrar pra quem te humilhou e quer te ver no chão Exalto quem eu quero nessa multidão Levante a cabeça, pois falo contigo Escolhi você pra te defender e mudar sua história Filho, eu tenho acompanhado toda a tua história Olha, eu conheço você, por dentro e por fora Eu vi quando te humilharam, mentindo falaram O mal contra ti, por isso eu desci do céu pra te defender Eu vou lutar contra os teus inimigos, vou prevalecer Faço o que for preciso pra te defender Ninguém vai impedir, eu vou dar sua história Eu vou mostrar pra quem te humilhou e quer te ver no chão Exalto quem eu quero nessa multidão Levante a cabeça, pois falo contigo Escolhi você pra te defender e mudar sua história Eu vou lutar contra os teus inimigos, vou prevalecer Faço o que for preciso pra te defender Ninguém vai impedir, ninguém vai impedir, eu vou dar sua história Eu vou mostrar pra quem te humilhou e quer te ver no chão Exalto quem eu quero nessa multidão Levante a cabeça, pois falo contigo Escolhi você pra te defender e mudar sua história Eu vou lutar contra os teus inimigos, vou prevalecer Faço o que for preciso pra te defender Ninguém vai impedir, eu vou dar sua história Eu vou mostrar pra quem te humilhou e quer te ver no chão Exalto quem eu quero nessa multidão Levante a cabeça, pois falo contigo Escolhi você pra te defender e mudar sua história Pra te defender e mudar sua história E mudar sua história Pra te defender e mudar sua história Pra te defender e mudar sua história For致 como é aqui Exalto quem eu quero nessa multidão For extragrado